Música Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu te condeno. Vai-te, e não peques mais. Estava Jesus ensinando, né, como mestre. O ministério de Jesus foi marcado por esse ministério, né, a caminhada de Jesus foi marcada pelo ministério do ensino. Jesus foi mais mestre do que pastor. Jesus foi mais quem ensinava do que quem cuidava. Porque o propósito de Jesus é deixar uma geração formada para continuar aquilo que ele começou. Então, o ministério de Jesus é caminhada de ser marcada pelo ensino. Então, muita gente chama ele de mestre, de rabi. E aqui ele estava ensinando. E algumas pessoas estavam tentando fazer pegadinhas com ele. Estavam tentando fazer ele errar. Tentando fazer ele falhar. Para poder cobrar dele. E aí, trazem essa mulher e dizem assim, a lei de Moisés nos dá uma direção. A religião, ela tem uma norma do que deve acontecer com quem faz isso, isso ou isso. E a lei de Moisés ordena que essa mulher seja perejada. Tu, o que dizes? Bem, eu penso assim, eu, Hélio, eu penso assim. Se a lei de Moisés, ela já tinha uma determinação como condenação para aquela mulher, por que é tão importante a opinião de Jesus? Presta atenção aqui. Eles já chegam com a lei, com o veredito. Qual é o veredito? É que essa mulher seja? Perejada. Essa mulher seja? Perejada. Então, a lei, a lei, ela já tinha uma condenação para a inflação. Se ela é a dúvida, a lei manda apedrejar para determinar. É isso que acabou. Sendo que eles veem em Jesus, presta atenção aqui, irmãos. Eles veem em Jesus uma outra visão maralela. Eles veem em Jesus um outro tipo de visão diferente da visão religiosa mosaica. Jesus, ele veio quebrando alguns tabus que eram culturais. Alguns tabus que eram, que faziam parte do contexto do momento, né? Como, por exemplo, a lei é proibir que o povo de Israel, como a carga de corpo, nós sabemos dos malefícios da carga de corpo. Eu estou aqui fazendo uma apologia ao carré. E olha que eu gosto, né? Não é isso. Mas, quando a lei de Moisés, veja bem, não é lei de Deus, de Moisés. Quando a lei de Moisés proibia o povo de comer carré. Era porque carga de corpo, no sol, no deserto, sem geladeira e sem gelo, em uma unha da serra. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por causa de uma questão cultural, por causa de um momento, de um estágio daquele povo. Uma lei foi determinada. E eles pegaram aquela lei, tornando aquela lei uma doutrina dentro do judaísmo. Jesus, quando veio, ele veio pra separar o que é lei de Deus do que é lei de Moisés. Por isso, está escrito que ele não veio se desfazer das leis de Deus. Não é lei de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Contra isso não tem lei. Amém? O que é costume? Costume é lavar a mão antes de comer. Isso é cultural. Tem gente que não come sem lavar a mão. Tem gente que nem sabe que isso existe. E eu estou falando não apenas de cultura, mas de estar com tanta fome que tira do lixo direto, do lixo e põe. Eu não estou falando da pessoa que não tem uma formação cultural de grande, lava a mãozinha, passa alto. Não, eu estou falando do que é cultural, do que é divino. E nesse momento, eles foram confrontar Jesus com algo que era uma lei mosaica de condenação para um tempo determinado até que o Filho de Deus viesse. Isso está em Galatas, capítulo 3. Se você quiser ler lá depois. Diz que até que o Filho viesse, até que ele amadurecesse, foi preciso que houvesse um maio. Então, como o povo aí não podia herdar a liberdade do Espírito, precisava de homens que ditassem leis para dizer Ei! Até aqui só. Ei! Até aqui só. E depois veio Jesus corrigindo o que ficou perdido. Tipo o que, ué? Tipo está escrito, não adulterarais. Isso é lei de Deus, tá? Não é lei de Moisés. A lei de Deus diz, não adulterarais. E aí vem Jesus e diz assim, deixa eu... Artigo 1, versículo 2. Até em pensamento você comete adulterio. Porque eles acreditavam que não adulterarais, elas não possuíam a mulher do vizinho. Mas não possuíam fisicamente a mulher do vizinho. Mas tinha a intenção da mulher do vizinho. E Jesus veio corrigindo. Nesse momento aqui, o confronto é exatamente parecido com a decisivação. Jesus diz, eles veem assim, a lei de Moisés manda apedrejar na tua lei. Porque a lei de Cristo é baseada no amor, na graça e na misericórdia de Deus. E é por isso que eu estou aqui. E não na condenação e no acupamento. Amém, Cristo? Amém, meus amados? Amém. E aí, a tua lei, Jesus, diz o quê? Simples. Quem não tem pecado, começa a ter aleijado. Eu quero falar de três coisas aqui, nessa noite. Primeiro, sobre os acusadores. O que trouxe? Presta atenção aqui, irmãos. Essa mulher, ela foi pega em adultério. Ela foi pega pecando. E eu quero deixar claro aqui que o pecado de adultério não é diferente do pecado da maledicência. Presta atenção. O pecado de adultério não é mais grave do que o pecado da maledicência. Que é você falar mal dos outros, falar mal de irmão, falar mal de um, falar mal de outro. Amém? Que antes de Deus, não tem isso, irmão. De um adultério, uau, e a mentira, não é light, é branca. Não tem. Amém, queridos? Essa mulher, ela foi lançada na presença de Jesus pelos seus acusadores. Essa mulher foi lançada na presença de Jesus por condenações. Além de Moisés, não era pedrejada, já estava sentenciada, acabou o destino dela. A maioria de nós, vou falar como por mim mesmo agora, eu fui lançado, irmãos, eu é. Eu fui lançado na presença de Jesus por causa das condenações. Eu fui lançado na presença de Jesus por causa das culpas. O que me trouxe para a presença de Jesus foi exatamente as condenações do pecado. Eu vim para Cristo porque dinheiro não me alivia da culpa de estar pegando contra Deus. Eu vim para a igreja, eu vim para Cristo na presença do Senhor porque ele ficar rico não me livra da condenação e da culpa de estar traindo a minha esposa. Eu vim para a presença de Jesus porque toda fama ou todo carisma ou garrafas e garrafas de litrão de cerveja não me livra da condenação, da culpa de ter traído um amigo meu. Ter decepcionado, ter quebrado uma aliança, ter passado o meu sócio para trás. Esse tipo de culpa não tem dinheiro que tinha de ter feito um aborto. Não tem dinheiro, não tem sorriso, não tem cachaça, não tem cocaína, não tem maconha, não tem droga que possa tudo te livrar do peso quando encostamos a cabeça no cabelo seu e lembramos, nossa, o que é que eu fiz? E o que me lançou, irmãos, o que me lançou diante de Jesus não foi o desejo de ficar rico. O que me lançou diante de Jesus foi porque pessoas falaram, você não presta, você não vale nada, você é um safado, você e você, e os medos, e eu estava prestes a ser apedrejado. E por causa disso, eu fui lançado para os pés de Cristo. Nós somos atraídos por Jesus, irmãos, não se enganem, é porque nós temos sede da sua justiça e da sua redenção, pela graça e o prazer de sermos considerados filhos de Deus. Nada mais nos dá para tanto prazer, nada mais nos dá tanta alegria do que escutar o próprio Pai dizer assim, eu te perdoo. Eu sei o que você fez. Quando eles trouxeram essa mulher diante de Jesus, eles trouxeram falando para ele, ela fez isso e isso e isso, eles sabiam o que ela tinha feito. Mas ele não estava preocupado com o que ela tinha feito. A preocupação de Jesus não era se ela tinha adulterado, não tinha adulterado. Jesus não era preocupado, não é como você chegou nesse lugar. A primeira coisa que fizeram, lançaram ele diante da presença dele. E a presença de Jesus, ela envolve algumas virtudes, graças a Deus. A presença de Jesus, ela envolve misericórdia. Aonde Jesus está, tem misericórdia. Vou repetir, aonde Jesus está, tem misericórdia. Se Jesus está em mim, eu transpiro a misericórdia dele. Não estou entendendo isso. Aonde Cristo está, irmão? A misericórdia está operando. Bom, eu não estarei aqui. Aonde Cristo está, a graça se manifesta. Aonde Cristo está, o perdão, é como respirar. Perdoa, 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 perdoa. Porque fui de quem ele é. Onde estão entendendo isso? Jesus não estava ali, caramba, é difícil, o que eu vou ter que fazer agora? Vai, que está no céu, vou ter que perdoar essa mulher. Não, irmão. Jesus não estava preocupado se a perdoar era. Não era essa a preocupação de Cristo nesse momento. Ela foi lançada diante dele. A primeira coisa foi o confronto sobre quem eu sou. Uma dútera pecadora. Primeira coisa. Segundo. O alívio de receber o perdão. Jesus liberou sobre ela uma palavra. E disse assim, ninguém te condena. Porque, irmãos, o pior, depois do pecado, não é o perdão de Deus. Você sabia disso? Você sabia que quando você peca, o pior, a pior situação, não é Deus te perdoar ou não te perdoar? A pior, porque bíblicamente, né, quando você se arrepende do seu pecado, e você confessa, Ele te perdoa automaticamente. Eu não estou falando heresia, isso está na Palavra de Deus, amém? Está escrito que Ele lança no lado do esquecimento. Ele disse, se você confessar o teu pecado, se arrepender e confessar o teu pecado, eu não me lembrarei mais dele. Então, o difícil, irmãos, não é Deus nos perdoar. O difícil é nós nos perdoar. O difícil é a carga de culpa e de condenação que nós levamos, depois de pegar. Levamos um processo de aproximação de Deus de novo, para sentir sua presença, por causa da condenação. Por isso, Jesus fala de dois tempos com essa mulher. Ele falou para ela assim, Cadê os casos acusadores? Primeiro, toda acusação porque pecou. Segundo, não te condenaram. Tem pessoas que pegam a acusação, e faz derrota paralisia. Tem gente que pega a condenação do pecado, e fala, não vou fazer mais. Não quero mais ser crente. Não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de ministério. É esse que te perdoou. O sangue de Jesus de uma voz para o pecado. Não há mais condenação sobre ti. Não receba isso. Por isso, Jesus falou para essa mulher de dois tempos. Cadê os acusadores? Tua mente não te acusa mais? Não. Estou tranquilo. Não te condenou? Não. Não tem condenação. E não, nem eu. Segundo processo. Agora, o terceiro, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Que é um processo que nós esquecemos. Terceira coisa que Jesus fala. Fight, e não? Peques mais. Peques mais. Três processos que essa mulher passa. Primeiro, o de? Dos acusadores. Segundo, o do perdão. E terceiro, o da transformação. Diga transformação. Diga transformação. A maioria, irmãos. A maioria fica na questão do... Cadê os acusadores e condenadores? Estão te condenando? Não, nem eu mais. Realmente, nós não podemos julgar com o outro. Mas a palavra de Deus, ela nos julga. Quantos têm leis? Nós somos... A nossa medida... É assim, irmãos. Presta atenção aqui. É como uma balança. É como uma balança. Eu quero que você pense nesse nível de justiça. Tá? Vou pegar uma bíblia aqui. Presta atenção aqui. Eu quero que você pense nesse nível de justiça. Tá? De um lado, estamos nós em uma das balanças. E do outro lado está a palavra de Deus. Da balança. Nós somos, todos os dias, nós somos medidos pela palavra. É o cumprimento dela que nos alinha. Ou nos condena ou nos absorve. Ou nos condena ou nos absorve. Nós escrevemos isso. Não precisa medir e nos condenar. A própria palavra, ela é o juízo de Deus. Amém? Tá escrito. Não para não mentir. Porque Satanás é o pai da mentira. Então, mesmo que não tenha ninguém falando assim. Ei, para de mentir, seu mentiroso. E tal. Tá me julgando. Mesmo que não exista esse acusador humano. A própria palavra já me julgou. Porque ainda está escrito para não mentir. Quantos estão entendendo isso? Amém? Para você não falar em interação. Porque Cristo Jesus te livrou. Do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém, irmão? Você tem convenção disso? Fica com a glória a Deus. Amém, irmão. E aí? A maioria fica nessa questão de. Ah, não pode. Porque tu não tem pecado. Você não tem pecado. Sendo que. Jesus nunca disse. Para você. Parar. Em um dos três estágios. Três estágios com essa mulher. Primeiro. Está face a face com o Senhor. Face a face com o Senhor. Ele nos trata. Nos convence. Não, eu te amo. Eu dei minha vida por você. Não, nos quenta. Você recou? Tudo bem. O meu sangue te lava. De todo pecado. Face a face com o Senhor. Nós somos tratados. Naquilo que não conseguimos dominar. E depois do face a face com Ele. Vem a terceira parte. E essa nós precisamos viver. Qual é? Vai e não pegues mais. Nós não podemos ficar acomodados. Nosso pecadinho de estimação. Achando que Deus me ama. Deixa eu te falar uma coisa que de repente você não sabe. O amor de Deus não é tudo. Você sabia disso? A maioria está iludida por aí. Diz. Não, porque Deus me ama. Deus me ama. Irmãos. Receba isso com o temor no que eu falo. Não estou aqui me desfazendo do amor de Deus. De maneira nenhuma. Mas eu falo isso dentro da palavra. O amor de Deus não é tudo. Porque o relacionamento de Deus com o monstro. É com o relacionamento de um marido com uma esposa. Contra que isso é a igreja de Jesus. Diga amém. Está escrito que Ele é o cabeça em nós. Que Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E que os maridos devem respeitar a sua esposa. E ser cabeça sobre ela como Ele é cabeça sobre a igreja. Nós somos parte. Nós somos parte. De um corpo ligado a uma cabeça. Somos casados com Ele. Nós somos a noiva dEle. E o relacionamento de Deus com o monstro. É semelhante ao relacionamento de um marido com uma esposa. E eu vou ser sincero para vocês. Maridos, vocês que estão aqui me escutem. Não adianta você dizer que ama a esposa e não ter respeito. Porque o amor do casamento não é tudo. Tem maridos dizendo que ama, mas violenta a mulher. Porque eu estou afim, eu quero. Estou de cabeça todo dia. Isso é estupro. Porque a Bíblia fala que tem que ser em concordância. Se você não leu ainda a primeira política, a Bíblia 17. Não se neve para que não haja brecha, mas que seja em concordância. Não pode violentar. Se há amor e não há respeito, há espria, o amor vai apagando. Sim ou não, irmãos? É relacionamento que desenvolve amor ou espria. Com o pai não é diferente. Está escrito que Deus amou o mundo. O mundo. João 3,16. E Deus amou o mundo. Então Ele ama todo mundo. Ele ama o ladrão. E abomina a atitude dele com o homem. Ele ama o prostituto. E tem nojo da prostituição. Ele ama o viciado. E odeia a droga que ele usa. Ele ama o mentiroso. E abomina a mentira do mentiroso. Quantos estão entendendo isso? Então, irmão, ser amado por Deus não é tudo. Amar e ele ama a todos. Como pai. Eu estou falando de um pai. Não tem pecado que apague o amor de Deus com você. Mas não é tudo. Não basta um relacionamento baseado em um amor que não é provado com a atitude. Não estou entendendo isso. Não Deus me ama. Então eu pego, 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 pego. E permaneço no pecado. Não. O processo de Jesus para essa mulher foi exatamente esse de recebeu. Está comigo. Está perdoado. Agora a terceira parte. Vai e para com essa vida de pecado. Não existe, irmãos, caminhar com Jesus sem transformação. é mentira em gol do diabo. Você não pode ficar com o rodado dizendo é porque isso aqui o outro para justificar uma carnalidade desenfrenhada nominada por desejo impunto de ser controlado pela vontade do prazer. e vai aqui fora. Acabou esse tempo. Precisamos ser santos. Como o santo é o nosso pai que está no céu. Esse é o nosso chamado, irmãos. Não adianta dizer que ama a Deus e dá volta ao patrão. Chega atrasado, não dá testado falso. Irmãos, que testemunha é esse? Precisamos mudar tudo isso. E Deus está levantando uma geração de pessoas que não querem ser apenas amadinho. Ah, meu amadinho. Vem aqui, meu amadinho, porque eu te amo. Eu não quero ser amadinho de Deus. Eu quero ser filho. E para ser filho, tem que ser semeante a Ele. Glória a Deus. Que Ele não me ame, mas que tenha prazer e venha o som dele. Glória a Deus. Ele não disse, mas Ele disse, olhando quando Jesus foi batizado, Ele disse, esse é o meu filho amado que muito me dá prazer, alegria. Amado e que dá prazer. Não adianta um amado que dá vergonha. Não adianta um amado que Ele não dá testemunho. O Espírito Santo precisa ter testemunho de nós e os 10 livros que quando os profetas passavam no Antigo Testamento, diziam sobre eles, Lá vai o homem de Deus. Nós precisamos resgatar isso nos tempos de Deus. Como você tem que ler nisso? Só que na Bíblia está escrito assim Vinde como estás. Sim ou não? Na Bíblia está escrito assim Vinde como estás. É isso? Não tem esse versículo na Bíblia em lugar nenhum de Gênesis que nem isso é escrito venha como estás. Não tem na Bíblia venha como estás. O que tem na Bíblia é o que o mostrador de Paula disse. Vem a mim vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que Jesus disse não é venha como está. a não ser que você esteja cansado. E não é que ele está dizendo eu não estou aqui falando que ele não vai receber pecador porque senão eu estou perdido. Eu estou querendo dizer irmãos é que nós estamos usando fundamentação bíblica para explicar a nossa carnalidade. não há explicação quando há pecado e quando há pecado precisa haver arrependimento e transformação pela palavra. Não há o que justificar irmãos essa é a sua ideia e dizer para o que é misericórdia de mim precisamos abominar o pecado e ter por pecado o lojo que o nosso pai tem. É isso irmãos não é não porque eu sou assim e eu vou morrer assim não para me lamentar não porque Deus me aceita como eu sou claro levanto de fulminar não porque Deus me aceita como eu sou é claro ele é pai agora a minha pergunta eu quero que você preste atenção nisso ele te aceitar como você é é a mesma coisa que está feliz contigo essa é a questão a questão não é como você está é permanecer ele fala vim de amigos que estão cansados sobrecarregados e não é vim de ver e ficar fica cansadão aqui no meu braço olha irmãos você está passando por um processo você está passando por um processo de transformação eu vou te aliviar é um processo de transformação irmãos nós não podemos ver a acomodação pessoas que vivem anos na igreja usando esses versículos bíblicos para fundamentar a falta de disposição espiritual de ser transformado por Deus acomodado no mesmo erro na mesma dificuldade a falta de perdão ah mas é difícil ah mas é difícil ah mas é irmãos irmãos não há tempo mais pessoas que entenderam isso porque lá fora estão esperando precisando de pessoas que vão ter conhecido aquela mulher moço de Samaria Jesus disse para ela assim agora vai falar para a cidade que Deus fez por você vai falar para a cidade que Deus fez em você não estão entendendo isso Deus não podemos ficar usando a palavra de Deus para justificar e nos acolhendo porque Deus me ama e no outro dia está na mesma situação e passa ano e entra ano e o casamento do confronto achando que o marido fala para ele que não está legal ah vai dar briga deixa que dar briga isso é para melhor que bom ou você acha que toda vez que Deus falar comigo ele é um doce você acha será que toda vez que Deus falar contigo ele está um doce de pai será que você nunca escutou ei para com isso eu sou teu pai você acha que a vara da correção só vale para nossos filhos não a vara da correção vem do trono sobre nós mas eu prefiro ser corrigido por Deus e dar prazer a ele do que ele apenas me ama e no final ele diz que aparta de mim porque eu não te conheço quantos estão entendendo isso? precisamos resgatar irmãos o evangelho da transformação Jesus não veio aqui na terra perder tempo ele veio nos tornar filhos e filhas de Deus transformar o Deus do Espírito como está em 1 Coríntios de glória em glória transformado na imagem de Jesus não estão entendendo isso? chega uma hora que teu marido cansa chega uma hora que a esposa cansa de é fácil irmão faz a mesma coisa e vai desculpa a mesma coisa e vai desculpa é desculpa é desculpa é desculpa é desculpa 3, 10, 4, 20 anos amor de Deus vamos mudar vamos ser transformados vamos nos vamos da glória quando é testemunho de quem Deus é em glória quantos estão entendendo isso irmãos? amém? quando ele fala para aquela mulher agora vai não interrompa não interrompe o processo o meu processo porque agora você me viu face a face sou eu filho do altíssimo agora você me conhece não interrompe o meu processo na tua vida vai e não peca mais deixa eu te transformar deixa eu mudar deixa eu fazer e eu estou falando apenas do que ele como pai vai fazer existem coisas que ele não vai fazer que somos nós ele nunca vai te despertar de manhã e vai te botar inimigo se batendo aí tu vai se batendo até o portão da tua inimiga falar para ela assim eu te perdoo não é assim ai Deus me tumba meu espírito nunca tenho que perdoar minha amiga aleluia irmãos essa é atitude pai como é que eu te agrado morrendo morri pai como é que eu te agrado vai lá naquela pessoa lá que está odiando ela e fala para ela assim independente do que você investe comigo porque o meu pai precisa ser glorificado eu quero melhorar o amor dele sobre isso independente do que acontecer entre nós eu quero zerar isso aqui porque eu tenho um prazer que o nome do pai seja glorificado meu filho não estão entendendo isso mas isso irmãos entra no confronto do processo de transformação precisamos continuar de glória em glória de glória em glória no processo de sermos transformados em quem que ele estou é onde Deus te plantou te plantou para que você seja transformado por Deus e de glória em glória seja transformado até que ele possa te usar na plenitude de quem ele é como estão entendendo isso você só plantar os meus pés no lugar ser pastoreado ser confrontado deixou o teu líder falar para você ei teu casamento está assim porque você está assim ei teu filho se comporta assim porque você faz assim ei filho você sua mãe te grava assim porque você faz assim com ela precisamos irmãos isso não vem do céu é para isso que ele levanta líderes é para isso que ele levanta pastores para te confrontar de transformar como Cristo fez para aquela mulher chega de pecado vai e não faz mais a mesma coisa não estão entendendo isso o Espírito Santo para esse lugar na esquerda de que nós contemos para o processo de transformação de Deus chega de ficar acomodado no engano de que ah não Deus me ama Ele sabe quem eu sou sim Ele te ama Ele sabe quem você é mas a você é uma expectativa de que você seja transformada Jesus é bom vende que grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de e nós os somos de novo versículo 1 eu quero que hoje no seu coração isso entre como uma revelação isso é um milagre irmãos isso é um milagre presta atenção olha isso é um milagre 1 João capítulo 3 versículo 1 vende que grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus que nós os somos presta atenção aqui não fecha não a gente vai continuar lendo isso está fatalizado olha eu sou filhos de Deus 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 está fatalizado mas não é bem assim não é bem assim nem todo mundo que diz que é filho de Deus e filho de Deus amém não é assim é nós temos vários eu estou liderando os jovens aqui temos muitos jovens aqui alguns me chamam de filho de pai ah então você é meu pai você é como pai para mim você é para e todo o direito de me chamar de pai mas isso não significa que eu considero filho porque se me chama de pai como líder e não me honra não me chama mais de pai porque eu não considero filho é assim não é porque eu fico adeus pra meu pai adeus pra meu pai que ela lutou e ele está assim é realmente você é meu filho não é o que eu falo para Deus que faz de mim filho é o que eu sou para Ele que faz de mim filho eu não estou entendendo isso por quê? porque é bem tão fora de Jesus todos nós somos criatura está escrito que Ele deu o Seu Filho unigênito unigênito significa único Ele só tem um filho de verdade um filho e o nome dele é Jesus unigênito único filho o único que é filho de Deus é Jesus que isso não é mas por causa do Seu sangue do Seu corpo da Sua aliança em Cristo Jesus nós herdamos um milagre de sermos considerados filhos do dono poderoso do eterno do altíssimo do grande onço que criou todas as estrelas do céu todos os meus olhos podem ver e não podem ver foram criados por Suas mãos e Cristo Jesus nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus isso não é faidade isso é honra precisamos abraçar essa honra e dizer vou fazer valer o direito de carregar em mim o título de filho de Deus pela faidade não isso não é para qualquer um eu não aceito que qualquer um diga que é Cristo só tem o direito de não aceitar tem eu estou na palavra é a Bíblia que diz isso que é isso então vamos continuar aí diz assim por isso o mundo não nos conhece o versículo com a vida por isso o mundo não nos conhece porque não conheçam a ele amados agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a presta atenção aqui sermos semelhantes a ele então não é uma utopia não é um sonho de quem viaja na maionese desejar ser semelhante a quem Cristo era e é porque sempre será não é uma utopia é a palavra de Deus declarada sobre nós porque seremos semelhantes a ele olha o processo eu te pergunto hoje pelo Espírito você pode ser só eu semelhante ao Senhor Jesus mas esse é o desejo do Pai para ser filho de Deus precisa ser semelhante a quem ele é semelhante a Cristo vamos continuar aí diz assim porque assim como é o veremos e todo o que nele 5 ou 3 presta atenção e todo o que nele tem esta esperança faz o que? quem é que nos purifica? nós mesmos ele está falando a parte que vai e não faz mais não é comigo a minha parte é do Espírito no âmbito vai e não faz mais é com você a minha parte é até aqui você é inocente tinha todo o direito de viver na vida carnal e se dizer filho Deus não tem filhos na carne porque tudo que é nascido da carne é da carne os que são nascidos do Espírito é que vão errar o meio de Deus Deus não tem filho carnal Deus só tem filho espiritual Deus não tem parte com a carne por isso ela vai ser condenada para essa terra se Deus faz parte com a nossa carne e achasse ela bonitinha ele levava ela para o céu mas está escrito ele vai transformar essa carne em corpo glorificado porque isso aqui para Deus o fede isso aqui é para carregar o glorioso os filhos de Deus vamos para entender tem gente que investe mais na carne do que no Espírito e o bicho vai comer tudo e no final o que adianta anos anos e anos de aplicações e de lipos e de academias e no final ele fala já prova de mim não sei quem você é porque adianta uma boa maquiagem para os homens se não dá para maquiar o pecado para Deus quantos estão entendendo isso? irmãos esse é o evangelho amém? vai que tremendo e tudo que nele tem esse versículo 3 ainda e tudo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é ele está o tempo todo falando assim eu quero que você tenha o meu nariz você é meu filho eu quero que você tenha o meu sorriso eu quero que você tenha o meu perfume como o pai ele está dizendo purifica-se a si mesmo como o teu pai é puro irmãos Deus não tem parte uma impureza ele ama os impuros e ela combina a impureza vocês estão entendendo isso? é porque eu amo o Diego que ele vai chegar cheio de irmão de futebol e abraçar todos os meus abraços não, vai tomar banho tá louco? e o amor permanece não é porque Deus me ama que eu vou chegar diante dele cheio da louca do pecado porque o senhor entende né amo mas vai tomar banho amo mas as minhas águas não precisam passar por você amo mas você precisa ser transformado amo mas vai e não peca mais chega de ser apenas amado por Deus e se contentar com cantar e ele diz ah, ele me ama tanto que legal ele ama o feiticeiro mas está escrito que os feiticeiros não herdarão os céus o que adianta ser amado por Deus e ser abominado no final não estou entendendo isso amém amém queridos o que Deus quer fazer de nós é nos levar ao mínimo ou além dos que estão satisfeitos em ser amados não, pra mim está bom amor de Deus que bom pra você pra mim não eu quero mais eu quero que do céu quando eu acordar de manhã ele diga oh, acordou meu filho hoje meu nome será glorificado hoje meu nome será exaltado por onde ele passar verão que o meu poder se aperfeiçoa e transforme ele de glória em glória em glória em glória na imagem do meu filho Jesus ah, porque o poder de Deus será que me aperfeiçoa na fraqueza e eu vou viver falar com a minha inteira porque o amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza beleza eu vou me afundar no pecado pra que a graça de Deus seja maior o apóstolo como diz isso em primeiro em Romanos ele diz e aí eu vou pecar mais porque é onde abundou o pecado superabundou lá e aí eu vou pecar mais pra que superabunde não não é isso que ele quer dizer ele quer dizer até que você estava na inocência deixa eu dizer uma coisa pra você o amor de Deus ele mora os teus pecados mas o vai não faça mais tem que ser uma realidade como você está entendendo isso quantos filhos de Deus eu tenho nesse lugar então filhos de Deus lembra comigo aqui o versículo 4 versículo 4 estou terminando eu garanto versículo 4 diz assim todo aquele que pratica pecado que vive pecando que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia pois o pecado é rebeldia todo o que vive habitualmente pecando todo o que tem o hábito de pecar veja bem filho de Deus não pode ter hábito de pecar amém eu vou ler direto porque eu quero que o Espiritismo fale contigo amém versículo 5 diz assim e bem sabês que ele se manifestou pra que? ele se manifestou pra tirar osso aí vão ficar assim não porque eu sou pecador mesmo porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso eu preciso que isso não gera uma confusão na sua cabeça eu não estou dizendo que você não vai pecar você vai pecar desculpa eu estou dizendo que você não vai se acomodar nele eu estou dizendo que você não vai ficar usando desculpas bíblicas a fundamentar a nossa falta de atitude diante de Deus o que eu estou querendo dizer é que pecar você vai pecar mas você não vai permanecer na tática do pecado o ano e entra ano e sai ano e entra ano e sai ano ah porque eu não consigo perdoar ele perdoar ela não conviveu simples não nasceu de novo simples não morreu ainda não é para o céu precisamos irmãos deixar o Espírito Santo de Deus nos transformar amém amém queridos existem mais assuntos espirituais para ser falados do que a vida de alguém e o ministério de alguém e a igreja de alguém se você parar para falar da bíblia você morre falando dela e não esgota não tem necessidade de ficar falando de abenço amém irmãos amém que eu estou entendendo isso não permanecer vamos continuar versículo 5 ele se manifestou para tirar os pecados porque nele não há ele se comparando de novo versículo 6 todo o que permanece nele não vive pecando todo o que vive pecando não viu nenhum não viu preste atenção não viu e não conheceu é exatamente o que aconteceu com essa mulher está face a face com Jesus de Jeroné um confronto de que vai não peques mas nós não podemos frequentar um lugar como esse estar diante da presença de Jesus isso vai gerar em nós uma transformação e no próximo culto hoje é quinta-feira domingo de manhã você ainda está com o seu coração da mesma maneira que está hoje ou ele vive ou ele ainda está na cruz ou Jesus ressuscitou para nós ou ele ainda está na cruz carregando a nossa falta de conversão Hebreus capítulo 6 diz assim porque todo aquele que peca de novo bota Jesus de novo na cruz ou ele ressuscita para nós ou todo dia ele vai estar na cruz para nós precisamos jantar o nosso Senhor de lá colocar a ilha destra de Deus que é o seu lugar e dizer seja glorificado porque o teu poder me alcançou e de glória em glória eu serei transformado na tua imagem eu não aceito na minha vida o pecado de ontem porque eu tenho que vencer hoje amanhã eu não aceito na minha vida os erros de dois anos atrás porque eu tenho dois anos aqui para frente para serem transformados só porque isso vai gerar um cansaço a chegam a gente vai falar assim eu não aguento mais igreja eu não aguento mais esse lugar eu não aguento mais pastor líder eu não gosto desse culto eu não gosto desse povo eu não gosto dessa bateria eu não gosto desse garoto eu não aguento ele tocando por quê? porque está com a motivação errada dentro desse lugar para a motivação de estar aqui é ouvir de Deus pai como é que eu faço para te agradar mais? como é que eu faço para arrancar um sorriso? como é que eu faço para que o teu corpo seja glorificado na minha vida? para que eu seja considerado teu filho quantos querem ser filho de Deus? quantos são filhos de Deus? quantos têm prazer ser filho de Deus? obrigado senhor vamos continuar eu quero você por longe do pecado dessa noite amém querido? nojo do pecado todo que permanece nele não vive pecando todo que vive pecando não o viu nem o conhece beleza ele está justificando aqueles que não são transformados ainda não o viu e ainda não o conheceu versículo 7 feliz ninguém vos ninguém vos então tem alguém danando alguém ele está falando de anjo? não ele está falando não deixa Deus te danar não ele está falando cuidado que o diabo vai te danar aleluia não cuidado o demônio vai falar no teu ouvido não ele está falando de gente ele está falando ninguém te engane primeiro eu preciso eu preciso matar meu marido pastor me ajuda porque eu já falei com ele milhares de vezes ele não muda mas Deus não te montou na vida do teu marido para mudar ele Deus te montou na vida do teu marido para você auxiliar ele quem vai mudar ele é o Espírito Santo de Deus Deus não montou o marido na vida da mulher para mudar a mulher você conheceu ela sim e amou ela sim no que ela deve ser transformada não é o papel do marido é o papel de Deus dentro do Espírito é o Espírito que vai fazer eu te treino isso você vai cansar querida isso é para mudar seu marido o grande mais falar com ele é já tentou orar jejuar já tentou levar para Deus já tentou fazer para ele aquilo que você quer dele porque que é amor dando nada porque que ele seja ignorante mas o cara porque quando ela abre a boca para falar e gritando agora é dele só agora é só dela Deus filho quando há problema o filho é só da mulher ou é só do marido não é almoço tão perigolado amor vamos tacar esse negócio aqui você está entendendo isso amém irmãos tem que deixar o Espírito Santo entrar e transformar a situação não há juiz mais perfeito que o Senhor amém olha que tremendo agora prepara aí segura na cadeira ninguém vos engane então tem gente se engana tem gente enganando gente por aí amém tem gente enganando gente por aí não seja enganada o evangelho é esse se permanecer no pecado não é filho de Deus amém repita comigo se permanecer no pecado não é filho de Deus e não adianta tentar justificar qualquer coisa que seja amém versículo 8 diz o que? eu não vou nem ler eu vou deixar vocês lerem pode ler tá na Bíblia assim ou não? aquele que comete pecado que vive na prática do pecado que não sai do pecado não é filho de Deus não fala o nome dele aqui vai não é filho de Deus porque eu não gosto de dar ibope fazer marketing pra ele não não é filho de Deus irmãos amém? não é filho de Deus aquele que tem não é é filho do outro lado vem menino que a gente chup né? do sem dente do desdentado do sem terra sem terra porque até o lugar onde ele está hoje o meu senhor foi lá e tomou a chave falou e agora? o senhor deixa que pelo menos tenha uma mesa pra comer não você vai comer mais encruzilhada vai comer nem em casa quer comer? mais encruzilhada porque o meu senhor é o filho amém que o nosso senhor é o senhor da glória o Deus bendito, eterno o Todo-Poderoso digno de todo louvor o Perfeito, o Santo o Deus da Graça o Redentor o Maravilhoso é Ele amém, queridos? amém? você pode apontar o nome dele? eu amo esse Deus esse é o meu Jesus meu Jesus eu te amo eu te amo, meu Senhor mas maravilhoso aleluia então fuja do pecado, meu querido o pecado tá ali vai pra lá se alguém vier mostrar o pecado pra você diga eu não quero ver eu vou repetir se alguém vier mostrar o pecado pra você diga isso não quero ver porque se meu pai não tem parte disso eu muito medo eu vou te defender não te quero agradar Deus de verdade diga aleluia diga glória a Deus Deus hoje está te dando uma estratégia pra que você possa agradar o pai diga ei pecado não tenho parte do direito dos teus porque eu sou filho da luz mas sim pra herdar a glória de Deus amém, queridos? amém vamos continuar terminar tô terminando prometo versículo 9 aquele que é exílio de Deus não não vive na prática do pecado não comete pecado não vive pecado naturalmente por quê? porque a semente de Deus tá nele e não pode só de vez em quando só de vez em quando né? hã? e não pode continuar no pecado irmãos onde é que estava isso que o povo morreu na igreja né? e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus irmãos eu sinto muito de quem? eu sinto muito eu vou falar isso porque o reino dos céus é só pra quem nasce de novo porque quem é nascido da carne é da carne mas quem é nascido é do Espírito segundo o Espírito anda que é filho do Deus Altíssimo você tá entendendo isso? eu tenho filho de Deus aqui essa noite diga bem você será seduzido sim pelos seus prazeres pelas suas vontades pelos seus amigos versículo 10 vamos falar de manifestação nisto são o que? e? quem não pratica a justiça não é de Deus nem o que não ama o seu irmão eu queria te convidar a entrar nesse processo nessa noite versículo 10 eu vou ler de novo preste atenção no que Deus tá desejando pra nós nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos das estrelas né? ou desse cara aí vermelhinho que ele chuta levantado uma grande separação Deus olha no céu eu quero que você preste atenção disso que isso é sério Deus olha no céu e fala meu filho filho dele meu filho filho dele meu filho filho dele não só eu estou dizendo tem uma espada que separa os dois que espada? a palavra de Deus a palavra de Deus separa dois filhos de filho o que não permanece no pecado filho de Deus e o que tem prazer no pecado filho das estrelas filho do diabo nós precisamos denunciar as estrelas irmãos pra que a luz se manifeste nós somos muito passivos achando bonitinho a nossa fragilidade a nossa carnalidade nós estamos achando muito bonitinho não porque Deus me ama Deus sabe que eu sou falho Deus sabe que eu sou assim mesmo Deus sabe mas Ele não está satisfeito e nós precisamos satisfazer o nosso Pai porque só o Pai alegre é que somos fortes mas tem prazer porque a alegria do Senhor é a minha força a única forma de ser mais forte é alegrar o Deus que nos criou a única forma de acordar de ver assim e hoje eu estou muito feliz por quê? porque o Pai olha pra mim e acha graça na minha vida você está entendendo isso? Deus está levantando uma geração que está comprometido na sua santidade na sua luz na sua justiça que fala do pecado você não me escraviza mais porque eu não vou invalidar a cruz eu não vou invalidar o sangue do meu Senhor eu não vou invalidar seis horas que duraram eu renuncio o pecado porque eu amo o meu Senhor eu sei quem Ele é eu o conheço eu o vejo em mim me transformando de glória em glória de glória em glória de glória em glória e quem Ele é vamos aqui essa noite quer entrar comigo nesse propósito de encher o céu de alegria de quando nós acordarmos amanhã falar assim hoje vai se manifestar filho de Deus no trabalho na rua na padaria no mercado no ônibus ei os filhos de Deus foram se manifestando por quê? porque estão denunciando o pecado que nos convidaram a ficar de pé nessa noite processos de Deus para as nossas vidas acusação perdão e transformação os três processos que essa mulher passou primeiro acusação segundo perdão terceiro transformação eu quero que você entre nesse processo comigo nesse mundo para que o Espírito do Santo nos fortaleça e gere em nós prazer e indignação pelo pecado a minha oração nessa noite que o Espírito do Santo gere em você nojo pelo pecado a minha oração nessa noite que gere em você o Espírito de João Batista que diz ei heróis não temos autoridade na terra você vai adultério denuncia o pecado denuncia o pecado manifesta a luz de Deus olha os seus profetas do Senhor aqui essa noite fecha os seus olhos diga Senhor eu não vou deixar minha carnalidade me afastar de ti Senhor eu não vou usar o teu amor como desculpa para não ser transformado não importa como eu vim o que importa é o que o Senhor vai fazer de mim não importa como eu vim o que importa é que o Senhor me transforme e me pude e me transforme e me pude que me torne a imagem do teu filho o importante não é porque eu cheguei aqui é que eu tenho certeza que por causa do teu poder eu vou sair diferente desse lugar não importa como eu cheguei na tua presença o importante é que eu estou debaixo de uma barrada eu não pecarei se o teu prazer está em mim e se eu estou em ti eu vou lutar contra essa barba eu vou perdoar sim eu vou atrás de quem me odeia e vou comer com ele eu te desafio a ligar com quem me fala assim ei você quer almoçar comigo? eu te desafio a ligar com os seus pais com os seus avós que eu estou amagulado eu estou triste e falar assim só porque o amor do Senhor me alcançou e eu fui transformado pelo seu poder eu estou aqui derramando sobre você eu quero paz contigo porque eu quero ver o Senhor aleluia aleluia aos 12 e 14 sem que a paz estão todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor oh chega para baixo ele para baixo como Jesus e eu como o maneiro boa é a tua palavra o Espírito da profecia só para este lugar o Espírito que estava sobre João Batista Elias Jeremias Ezequiel o Espírito que estava sobre Daniel Malaquias Sontanias Daú Oceias Micaías Sontanias e o Espírito que estava denunciou o pecado denunciou o pecado denunciou o pecado Jesus Jesus Eu estou seguindo o Cordeiro com o meu coração aquecido Siga a Ele nos meus ouvidos a Deus com a Palavra com a Palavra do Senhor Eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito por caminho a verdade Ele andará e morre Jesus O nome sobre tudo o nome Ah, para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do Diabo para isso se manifestou os Filhos de Deus para desfazer as obras do Diabo e amante esse Filho de Deus manifestem-se manifestem-se não aceitam o pecado manifestem-se Chega! Calma! Não há outro acima e só no Senhor não há outro acima e só no Senhor Aleluia Repita comigo assim Acusação Repita comigo Acusação Perdão E transformação Chega a acusação Perdão E transformação Eu permanecerei Na transformação de Deus Até que eu me conheça Na imagem do seu filho Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Venha a ser transformados Glória a glória a glória a glória Glória a glória Eu estou falando de ser glorificado Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai Meu Pai Aleluia Aleluia Amém, irmãos Glória a Deus Fica essa palavra no seu Espírito Que Deus tenha uma semana de transformação De transformação Que o Senhor tenha prazer em nós E que nos considere seus filhos Na glória da sua eternidade Amém Glória a Deus Deus te abençoe vida E abundante Aleluia Amém 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 Tchau.